Olá, meus amores! E aí, como estão as coisas? Comigo tá tudo ok. Hoje não é a Top 10. Hoje nós vamos falar um pouco do que conhecemos do vocalista da nossa banda preferida, Guilherme de Sá. Pra muitos, o melhor cantor do Brasil atualmente, um dos melhores compositores, não apenas do cenário musical cristão. Então se liga aí que no vídeo de hoje vai ser um vídeo de muita história e muito aprendizado com a biografia do vocalista Guilherme de Sá. Guilherme de Sá nasceu em Limeira, dia 10 de dezembro de 1980. Sim, esse vídeo tá saindo no aniversário do Guilherme de Sá e ele ingressou na banda Rosa de Saron no dia 11 de março de 2001. O Guilherme é autodidata e ele também possui um ouvido absoluto. E ele também é responsável pela produção musical do Rosa de Saron. Destaque-se pela sua capacidade de domínio vocal e sensibilidade musical. Como o compositor, o Guilherme prioriza a música mensagem e no seu modo de ver é o item principal de qualquer canção. Agora vamos falar um pouco sobre a infância do Guilherme de Sá. A infância do Guilherme, galera, ela foi bem difícil. Como muitos do nosso povo brasileiro, ele nasceu sem um pai e ficou à espera a infância toda de um pai. Até que apareceu o seu avô, a figura paterna que acolheu ele com um bom coração e aconteceu uma coisa bem ruim com isso. O avô do Guilherme, ele montou uma aviação junto ao irmão dele e aí o irmão dele fez um contrato falso. E o avô do Guilherme teve que vender isso por bicharia. E com esse dinheiro que o avô do Guilherme recebeu vendendo a parte dele, o avô comprou um bar. E aí ele aprendeu a beber e virou alcoólatra. E comprou no bar, ele aprendeu a beber e virou alcoólatra o resto da vida. Com isso, ele era uma pessoa excelente. Excelente, amorosa, ele era divertido, mas bebeu, virava um inferno. E quem sofreu com isso foi os filhos da minha avó. E foi minha avó. E então, no mesmo tempo que eu tinha uma figura paterna, eu tinha uma figura violenta dentro de casa. E assim se sucedeu. Eu fui crescendo com esse homem, que quando eu nasci, pelo fato de eu ser filho de mãe solteira, naquela época, hoje é difícil, naquela época era muito mais difícil, ele meio que me repudiou. Mas bastava minha mãe ir para o trabalho, eu queria ir para o berço, brincar e tal. Minha mãe contava isso para mim, né? No aniversário do avô do Guilherme, ele se entupiu de bolo e foi para o hospital na rede pública. E quando voltou, voltou pior, por erro médico. Acontece que, em 92, 93, no aniversário de 62 anos, ele se entupiu de comer bolo. A pressão dele subiu, foi para o hospital, na rede pública, e voltou embora muito pior. Muito pior, por erro médico, né? Engraçado que eu me lembro que a última vez que eu vi ele, ele estava deitado numa cama, e minha avó tinha subido no centro da cidade, porque a gente morava no sítio, né? Ela subiu no centro para conversar com o médico, com o meu tio, e ela me deixou encarregada de eu dar sopa para ele, porque ele estava se alimentando, e a gente tinha que alimentar ele porque ele não conseguia mais. E ele estava usando sonda, né? E a casa era muito grande, eu tinha medo, às vezes, daquele casarão, era escuro, e eu fui dar comida para ele, e de repente ele urinou pela sonda. Eu morri de medo, saí do quarto, e deixei lá. Tipo, eu nem terminei de dar comida para ele. Essa é a última lembrança que eu tenho dele. Eu tinha 12 anos. Então, eu tinha 11 anos. Essa é a última lembrança que eu tenho dele. Depois disso, ele voltou para a Unicamp, e faleceu em uma semana, em 10 dias, uma semana, faleceu por causa de erro médico. Então, e minha mãe falava para mim, minha avó falava, não vai ver ele no hospital, porque ele está muito mal, então lembra dele, a figura que você lembrava dele, e a última lembrança que eu tenho é o dia que eu tive medo dele. Imagina um cara que sempre sonhou em ter um pai, ver as coisas mudarem de repente daquele jeito. E para uma criança, isso é muito, muito, muito pior. Até que depois de todo esse ocorrido, apareceu o padrasto. Seria ele o pai que o Guilherme sempre esperou? Seria ele a pessoa que ama o Guilherme incondicionalmente? Uma criança do interior, sobre uma cidade grande, onde a vivência é diferente, as pessoas são diferentes, tudo é diferente. E com isso, o Guilherme foi se tornando uma pessoa tímida e reprimida. O padrasto do Guilherme, inicialmente, é um cara bem normal, bem de boa, mas aí a pressão começou a aumentar, e o Guilherme começou a tomar as primeiras surras. Normalmente era por causa de nota vermelha. A pressão em casa começou a aumentar, eu comecei a ter minhas primeiras surras, e cara, apanhar de padrasto é difícil. É difícil. Tanto que, não é só que apanhar de padrasto, mas era a forma que eu apanhava. Ele me fazia eu deitar de bruxos, tirar a calça, e ele mandava ver sintada na perna, e ele mandava contar. E não era menos que 30 sintadas, era de 30, 40 sintadas. Então, um, pá, conta, dois, pá, três, conta, pá. E eu fui crescendo nesse meio. Isso foi me tornando um cara muito reprimido. Muito tímido. E o meu padrasto vinha de uma cultura, assim, de apanhar em casa. Entendeu? Então, tipo, ele sentava o rei e boa, né? E eu sofri muito com isso. Então, isso foi gerando um adolescente muito tímido. Bem tímido, bem retraído. E aí meu avô morreu, a coisa piorou. A coisa piorou. Meu padrasto inventou de me bater com um galho de jabuticabeira. A gente tinha um jabuticabeira em casa, no quintal de casa. E eu tinha aerofobia, eu tinha medo de altura. Então, ele me fazia subir na jabuticabeira, pegar um galho, limpar o galho, untar com óleo. Geralmente, o galho não era bom, tinha que subir de novo. E ele fazia a mesma coisa. Deitava de bruxos e para a perna. Geralmente, por causa de nota vermelha. Isso começou na quinta série. Tirasse um D. Tirasse um D, deita no sofá e bate. E mamãe não podia fazer nada. Porque quando ela começou a reagir, ela começou a tomar o dela também. Guilherme era uma pessoa tímida e reprimida. O padrasto fazia ele ir marcado para a escola. E com muito custo, muito pouco a pouco, o Guilherme foi conseguindo fazer amizade na escola. Ele tinha 12 anos e a galerinha com a amizade dele tinha entre 9 e 10 anos. E para você ver como é a vida, até o Guilherme de Sá sofreu com o crush. Para você ver, o Guilherme de Sá gostava de uma garota, aí veio um amigo dele e começou a ficar com a garota que ele gostava. Aí depois ele começou a gostar de outra garota e veio outro amigo dele e começou a namorar com a garota que ele gostava. É, acontece com todos, não é? O Guilherme, ele tinha complexo de inferioridade. Ou seja, tudo que ele fazia, ele achava que estava ruim e que as pessoas poderiam fazer melhor. Outro alguém poderia fazer melhor. Um amigo meu namorava uma menina que eu gostava, depois eu comecei a gostar de outra menina, outro me namorou. Então eu sempre fui ficando para trás por causa dessa timidez. Eu, literalmente, eu tinha complexo de inferioridade. Me sentia inferior a tudo e a todos. Fui criado nesse ambiente. Fui meio que criado nesse ambiente de retração. Eu assistia o seriado Anos Incríveis. Tudo que eu queria ser, cara, era o Kevin Arnold. Para ter uma Winnie Cooper como namorada e um Paul como amigo, entendeu? Então eu dormia todas as noites, eu chorava todas as noites. Mas eu não tinha depressão. Eu vou explicar por quê. Eu só fui descobrir o que era depressão, a palavra depressão com 20 anos de idade, quando ela virou moda. Então, todo mundo que se sente retraído, todo mundo que cai na solidão, ou pode estar com depressão. Mentira. Depressão é uma doença. Poucos nascem com ele. O resto se entrega. Entendeu? Então eu não tive depressão porque eu não sabia o que era depressão. Eu não sabia viver outra vez. Mas graças a Deus, o Guilherme conheceu um grupo chamado Juca. E aí, entrou na música e se apaixonou. E eu comecei a frequentar um grupo Juca, Nerto Mangueira mesmo. E lá eu conheci uma galera que não me conhecia. Não conhecia a minha fama de nerd. E eles tinham uma banda. Eu já cantava desde os 10 anos de idade na Matriz. Mesmo sem microfone, mas cantava na Matriz de Cosmópolis no grupo de oração. Então, desde os 10 anos eu cantava. E eu comecei nesse grupo. Eu dei uma de entrão, acabei entrando nessa banda. Cara, você não sabe o que isso significou pra mim. Isso foi uma revolução. Essa banda chamava Hohenzollern, em alemão, autodidata. Não tem nada a ver. Mas, significou muito, muito. Durou um ano e pouco. E foi onde a galera começou a me respeitar. Opa, você canta? Opa, e tal. Sem estudos, sem nada, né? Passado um tempo, o Guilherme começou a frequentar um grupo de oração. E olha só como é que é. Ele ia pros retiros e ele não sentia a presença de Deus. Ele via todo mundo sentindo ali a presença de Deus, porém, ele não sentia. E ele começava a ficar ruim com isso. Não foi bem essas palavras que ele usou. Mas veja aí esse trecho. O Guilherme acabou encontrando uma pessoa e esse seu nome era Darcy. Eles conhecem esse nome, vocês sabem essa história. O Guilherme, a Darcy, era um anjo na vida dele. Existiu uma mulher que foi o meu anjo nessa terra. Essa mulher, o nome dela é Darcy, ela era de Campinas. E ela era pregadora, coordenadora do grupo. Ela foi que me levou pro retiro que eu me converti. E foi ela que entregou minha fita pro Eduardo Faro. Ela é tia e eu não sabia disso. Olha pra você ver como que Deus move as coisas. Eu caí no lugar certo, na hora certa. E ela levou minha fita mal gravada que me fez entrar por nós. O Guilherme, ele foi pro retiro e se converteu. Porque ele não conseguia beijar uma garota. O engraçado é que nesse retiro, em que eu me converti, eu me converti porque eu não consegui beijar uma menina. Porque eu viajei, ela era de Artanogueira também, eu viajei pra lá e ela tava muito afim. E eu, pela minha incompetência, eu não consegui. Meu primo foi e pegou. Duas horas depois, duas horas depois, teve uma infusão no espírito, eu comecei a chorar que nem louco, me conv... Mudei, meu primo se converteu com meus lágrimas. É pra você ver como Deus é criativo, né cara? O Guilherme está, ele sempre foi o vocalista do Roda Staron. Só que aí ele teve que passar por uns obstáculos, algum mais difícil, mas ele teve que passar por uns obstáculos ruins na vida. Deus tem culpa do Guilherme ter apanhado na infância? Não, a humanidade, ela segue esse teu rumo, mas Deus tava lá no coração dele, e Guilherme está, sempre foi, sempre vai ser o vocalista do Roda Staron. Guilherme ingressou no Roda Staron, como eu disse lá no início do vídeo, no dia 11 de março de 2001. Com a saída do Tialão, a banda abriu um concurso pra saber quem era o novo vocalista do Roda Staron. Porém, com complexo de inferioridade, o Guilherme ficava falando pra si que ele não tinha voz pra cantar rock. Ele gravou até a fita, porém ele engavetou, ele achou que tava muito ruim. Até que a tia do Eduardo Faro, que é a Darcy, que era o anjo na vida do Guilherme de Sá, pegou essa fita e mostrou pro Eduardo que o Guilherme foi chamado pra fazer um teste com o Roda Staron. Tô com um celular do amigo meu e tal, aí eu pensava assim, pô, cara, eu não tenho voz pra cantar rock, eu não vou. Mas eu acabei voltando embora pra casa e eu acabei sentindo no coração. Não era a vontade, porque eu falei, cara, eu vou fazer feio, não vai dar. Entendeu? E ainda mais, tava muito na moda o lanche de heavy metal, de voz aguda, eu nunca tive esse tipo de voz, falei, os caras vão procurar alguém nesse nível. Então, é... Oh, para de bater no meu pelo aí, rapaz. Então, acabei mandando a fita porque eu senti no coração, muito forte. Era inquietante, era inquietante. Tanto que eu gravei a fita desmotivado. Ficou muito ruim. Ficou muito ruim. E olha só, Grevão. Grevão, Grevão, o Grevão, que é o cara mais de boa do universo inteiro, teve que apertar o Guilherme, teve que mastigar o Guilherme pra saber se o cara, ele conseguia ser o frontman da banda. Guilherme, grava bem, aí ele foi e foi entrando pra banda. O Guilherme, ano que vem, ele vai estar com um novo projeto dele, que é o projeto solo. Não, ele não vai sair da banda, ele não vai sair da banda, ele não vai sair da banda, ele não vai sair da banda. Ele vai continuar na banda, é um projeto paralelo, não uma carreira só, é um projeto paralelo. E não, isso não é um princípio de saída do Guilherme, sabe? parem com as teorias, parem, parem, porque ano que vem, já vai ter álbum novo. Sim, 2017, vai ter álbum novo do Roder Saron. Acredito lá que pelo meio do ano de 2017, vai ser lançado. Agora uma mensagem final aí, do Guilherme, pra todos vocês que estão ouvindo e vendo esse vídeo agora. Eu acho que a grande moral da história é que se uma mãe tivesse sequer pensado em aborto, eu não estaria aqui. Sequer pensado. Porque ela foi guerreira e foi até o final. Sustentou. Até o final. Até o final. E quantas vidas se perdem por aí, quantos milagres de vida seriam. E a grande, e a grande moral da moral. Eu fui um cara que buscou um pai a vida toda. e eu precisei sofrer muito tempo pra perceber que Deus é o grande e imenso pai da minha vida. Essa é a moral da história. Não preciso mais de ninguém. Guilherme não é órfão. Nunca fui. Nunca fui. Nunca fui. Deus é o grande pai. Não preciso de mais ninguém. Seria seria absolutamente ótimo se estivesse. Não tem problema. Guilherme, eu não sei se você vai ver esse vídeo. Mas fica aqui a nossa homenagem a você. É um grande cara, uma grande pessoa. A gente, como fã, admira tanto no musical como no pessoal. Sempre, sempre seremos gratos por tudo que você fez e faz por nós. Sua música, ela muda vidas e sua história, ela muda história. agradecemos a Deus todos os dias por você estar aí hoje na Banda Rosa de Saron tocando em cada coração que a cada palavra escrita é uma história mudada. A cada palavra cantada é uma vida que se renova em Cristo. Temos uma coisa para dizer a você que é obrigado. A Banda Rosa de Saron te deseja sempre o melhor no que você resolver faz Deus te abençoe demais. E é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo e eu queria deixar uma frase para você. Nunca desistam do seu sonho. Nunca desistam do seu sonho. Sempre corram atrás. Nunca deixem que pisem em cima de você. Nunca desistam. Nunca, nunca, nunca. Queria agradecer também aos 7 mil inscritos aqui no canal. Chegamos aos 7 mil inscritos aqui no canal e a 30 mil lá no Facebook que era a nossa meta para esse ano. Espero que ano que vem a gente cresça mais. E vamos lá um sorteio do DVD essencial do CD essencial do livro Condicionadores de História. E como está chegando o Natal o frente é mais caro. As minhas redes sociais e as redes sociais da Vibe vão ficar aqui embaixo. Ou seja, deixe lá o like, compartilha e adicione, liga sei lá o que liga a Vibe em tudo converse com a gente ame a gente porque a gente ama você. Paz e bem a todos e lembre-se mais do que sempre que nós ainda estamos juntos aqui. Valeu! O Anão! O Rio de Pira de Cama vai chorar pra fora O Rio de Pira de Cama vai chorar pra fora O Anão! O Rio de Pira de Cama vai chorar cega cega boa o O Rio vai chorar cega ó cega Amém